Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, vou abrir aqui com vocês a caixinha Avon Campanha 5. Já começando a falar aqui pra vocês que o meu boleto tá estranho. Olha o jeito que veio, gente. Tá muito esquisito, veio muito estranho. Aí veio aqui com essa segunda folha e a terceira. Não veio aquela folha que normalmente vem com o código de barra certinho, a data de vencimento. Não tem nada aqui, gente. E só. Achei muito estranho. Eu não sei se eles arrancaram a capa que fica na frente. Não entendi. Não sei se a Natura mudou alguma coisa, porque aqui tá a descrição, né? Mas não tá o boleto pra mim pagar. Anota, né? O código. Enfim, gente. Eu tinha comentado com vocês na última caixa que, né, mais ou menos coloquei assim na tela, porque só depois eu percebi o que que aconteceu, pessoal. A Avon me enviou valores pra me pagar e não veio os produtos. Tipo, um relógio de R$69,99 que eu tinha pedido. Também o perfume 300km do kit. Só veio o shampoo cabelo e corpo. Não veio o perfume. E também o perfume Mary Corce. Eu acho que é alguma coisa assim. E não veio. Então, o que que acontece? Eu fui pedir o crédito de volta. Porém, eu ainda vou ter que pagar aquele boleto e o crédito vai descontando depois nos próximos. Parece que foi isso que eu entendi. Ainda sou nova nesse assunto. Mas, enfim, gente. Tô demorando pra trazer vídeo aqui pra vocês. Porque eu tô trabalhando muito. Tá bem cansativo. Mas não vou deixar de uma vez ou outra trazer um videozinho. Igual a Avon. Final de ano, de dezembro pra janeiro. Vocês já sabem, né? Pra quem me acompanha. Eu costumo vender menos. Eu tiro como se fosse um tempo pra mim. E olha que nem tá sendo tanto um tempo pra mim, porque eu tô trabalhando, né? Então, fica mais complicado. Mas das vendas eu dei um tempinho. Mesmo assim, gente, teve um pedido aqui da campanha 5. Eu vou abrir com vocês. Junto com esse neném aqui, ó. Que tá preguiçoso. De manhãzinha acordei ele. Falei, você quer abrir a caixinha com a mamãe? Ele veio pra cá. Vamos ver. A Avon não tá mandando mais os plásticos, gente. Aí eu acho que nesse também nem veio. Vamos ver, né? É, não veio. A Avon não tá mandando mais. Pelo menos pra mim. Não está mandando mais. Gente, olha, o que vocês mais vão ver aqui são dessa escova. E outra coisa que eu queria comentar é minha voz. Mudou muito nos últimos dias. Não tô gripada, não tô com tosse nem nada, gente. É cansaço mesmo. Gente, essa escova tava na promoção, na campanha 5. E uma cliente pediu, a outra pediu. E eu acabei ficando perdida. Eu falei, quer saber, eu vou pedir em bastante quantidade pra depois cliente. Sá, você marcou a minha e eu não ficar, né? Então, né? Porque normalmente eu anoto no aplicativo Stix. E dessa vez não deu muito certo. Porque foi muito corrido, trabalhando muitas horas. Eu fiquei exausta. Mas vamos lá. Dessa escova aqui, eu tenho... Acho que é 6. Eu pedi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creio que é 6. E tô pensando em ficar com uma pra mim. Mas caso tenha algum cliente que já tenha marcado, pegado ela, eu deixo quieto. Nunca dá certo, gente. Eu fico com isso. Mas enfim, é uma escova desembaraçadora. Olha, as cerdinhas dela tem umas que são maiores, outras são menores. E a função dela é desembaraçar diferente desses pentes aqui. Que somente penteia, tá? Então, é uma escova que eu indico vocês a comprarem. É desembaraça e diminuir o frio, se eu não me engano. Ela é muito boa e prática. Uma cliente me perguntou se ela era muito pequena, se dava pra segurar na mão. E dá, olha, tranquilamente. Ela é até grandinha, tá? Eu acho que tá meio embaçada, porque tá bem de manhãzinha. Tô abrindo agora com vocês, pra mim já poder ir trabalhar. Olha como tá corrido. Temos também esse pente aqui. Ele é simples, porém eu amo esses estilos de pente. Não gosto daquelas outras, daquelas escovas. Se eu conseguir mais, eu deixo na tela. Mas são escovas, assim, que me ajudam muito essas daqui. Eu sempre tive delas. Pessoal, temos um creme hidratante da Lincanto. É bem difícil sair creme da Avon. Aqui comigo, da Encanto. Antes saía bem mais, gente. Agora tá demorando. Aí, quando se trata de Natura, creme Natura, sai muito rápido. Muito bom os cremes da Natura, né, gente? Pessoal, tem pedido aqui da linha Advanced Techniques. Esse aqui. Vou começar mostrando pra vocês do Cachos Fabulosos, tá? Esse aqui é o shampoo. Desembarassa e define os cabelos ondulados, cacheados e crespos. Crespos. Jaquinho nem ligou hoje, porque eu acho que ele tá acostumado já. Já pensou, não vai vir mesmo. Condicionador 250 ml. Esse daqui é de quanto? É de 300 ml. Tem mais, gente, ó. Ela pediu esse aqui também, que é um condicionador de limpeza. Limpa e condiciona ao mesmo tempo, sem danificar os fios. Aí, daí ela pediu o creme pra pentear. Ela pediu a linha inteira. Ela disse que quer testar a linha. Ela já testou Natura comigo, né? Ela já comprou. Agora ela quer testar essa. Gente, eu acho que é só o dela. Ah, não. Tem mais esse aqui, ó. Que é a máscara. Eu amo essas máscaras da Avon. Gente, eu acho que eu vou ligar a luz aqui pra ver se melhora. Olha como melhorou. Ficou muito escuro. Máscara de tratamento. Cachos fabulosos 200 gramas. E pra controle de queda, temos o condicionador. Outro condicionador. E o shampoo. Tá, gente? Pessoal, o que aconteceu? Minhas meias aqui em casa tá, tipo assim, desaparecendo. Aí eu vi essa aqui, que é bem difícil você encontrar em estoque, pelo menos aqui pra mim. Até mesmo quando eu vou pedir pra cliente. Não vem, vem falta. Sempre, quase sempre. Aí eu achei bem bonitinho. E decidi pedir pra mim. Ela é pequenininha assim, mas quando você coloca no pé, ela super estica. Fora o material, o algodão, né? Que é bem fofinho. Aí eu vi essa masculina. Decidi pedir pro Alain. Eu vou abrir ela, gente. No finalzinho aqui pra vocês. Só pra me adiantar. O que é isso? Ah, gente. Quando você entra no outlet e você vê lá post-it. Aí eu vi um de coração. Eu falei, eu nem vou usar isso. Nem vou comprar. No outro dia, entrei de novo. Falei, ah, vou pedir. Aí no finalzinho, eu abro aqui com vocês. Então, acompanha até o final. Pessoal, este aqui, eu pedi pra mim. É o Aquavipe de Jabuticaba. E eu fiquei muito curiosa, porque veio o selo de teste lá na revista. Pensei, nossa, ele é bem docinho. Muito bom. Vou pedir pra mim. Aí eu já pedi pra testar. Mas eu vou testar só por cima. Se eu querer também deixar os meus prontos entregas, fica bom também. O cliente pediu aqui, esse aqui, que é bem tradicional dessa linha. Eu amo ele também. Tem um cheirinho único, né, dele. E é o Blue Lotus. Muito gostoso, gente. Esses refrescantes. Pessoal, temos aqui... Gente, esse daqui eu nem lembrava quem pediu. Eu tenho que dar uma olhadinha lá no meu aplicativo pra ver. Eu acabo esquecendo. Olha, gente, esse produtinho aqui é ótimo. Tô amando a experiência com ele. Ele é um creme depilatório da linha Skin Soul Soft pra área do biquíni. Ou seja, pra aquela região mais delicada do corpo da mulher. Do homem também. Então, você é homem, tem alergia à legilete. E fez o teste com esse produto. E deu certo, gente. Quando eu falo teste, eu sempre falo pro meu cliente. Pega uma regiãozinha. Não precisa passar em tudo. E passa o produto. Se você esperou o tempo certo. Tirou no tempo certo. Não ardeu. Não aconteceu nada. Então, esse produto é pra você. E vai facilitar no seu dia a dia. Fora que ele não prejudica a sua pele. Igual o gilete prejudica. Não deixe encaroçada. Não faz os pelos crescerem mais grossos do que estão. Tá? Então, é um lançamento da Avon. Embora agora na campanha 6 eu não achei pra vender pra cliente. Então, vou ver na campanha 7. Espero que a Avon não tire esse produtinho aqui de linha. Porque ele é muito bom. Ele não tem cheiro forte. Tá? Ele não tem o cheiro forte do creme depilatório. Que é esse aqui, ó. Tá, gente? Esse aqui eu uso também. Eu uso pras pernas. Axilas. Enfim. Amo essa linha. Pessoal, temos aqui antitranspirante. Toque de amor temos dois. E esmalte. Vamos ter três. Que eu postei a foto lá nos meus status cliente. Gostou. Então, esse esmalte aqui é lançamento também. Deixa eu ver se foca. Saia. Saia de tule. Olha que cor bonita. Sabe tudo, rosê. Noite quente. Eu acho que foi só de esmalte. Aí, gente. Tinha uma promoção lá. Não sei se levava um. Aí o outro saia mais barato. Dessa linha aqui, ó. Linha color trend. É uma máscara em color para cílios e sobrancelhas. E tem homens que usam, gente, pra modelar a barba. Fica bem bonito também. Tá? Então, serve aí pra esses tipos de coisa. Tá desfocando por conta do horário, gente. Tá bem de manhãzinha. Aí não pega muito bem. Então, ele é em color só pra modelar mesmo. Gente, já é o outro. Essa daqui também é uma máscara pros cílios. Né? Essa daqui já é só pros cílios. E na cor preta. E ela é alongadora. Todo mundo que usou gostou dessa máscara. Ela também é um lançamento recente. Gente, é tão bom quando a gente pede alguma coisinha pra gente, né? Eu vi esse produto aqui lá no Outlet. E tava bem baratinho. Não lembro o preço agora. Mas se eu lembrar, eu coloco aí pra vocês. E, gente, é um batom... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Olha, ele é na cor coral. Tem fator 15. E tá escrito aqui batom longa duração. E é meu, gente. Eu pedi ele pra mim. E eu vou abrir aqui com vocês. Gente, já levantei ele aqui. Ele parece um alaranjado, né? Mostrando aqui pra vocês. E, realmente, é essa cor que você tá mostrando pra vocês. A embalagem é bem bonitinha. E eu gostei, gente, da cor do modelinho. Eu nunca tive desse aqui da Avon. Então, como eu estava baratinho, eu decidi pedir. E batom é assim, né, gente? A gente usa, usa e vai acabando. É bom sempre a gente ter um ali a mais. Eu gosto de passar e espalhar. Eu não gosto, tipo assim, de passar pra ficar nessa cor exata. Eu sou bem assim. E, gente, desculpem aí o foco, viu? Não quer focar mesmo. Mas vamos terminar aqui essa caixinha. Desses produtinhos aqui, gente. Achei até estranho eles colocarem na revista. Porque, normalmente, são componentes de kits. Por exemplo, Foway vem junto com perfume, né? Esse aqui vem junto com perfume incandescense. Enfim. Aí, eu vi que eles separaram, né? Esses daqui que eu acho que sobrou bastante, né? Pra estoque. Então, deu pra colocar pra as revendedoras venderem. Então, minha cliente gostou deste. É, loção perfumada pro corpo 90ml. É, daquele perfume incandescense Enjoy. Deve ser muito bom, né? E, outra loção perfumada pro corpo. Gente, eu amo loção. Não sei vocês. É, bem parecido com creme, né? Sim, eles têm uma certa hidratação. E, é, tido como desodorante corporal. E eu gosto muito porque, às vezes, você vai sair correndo. Você quer passar algo pra dar um cheirinho, né? Tem a loção corporal. Então, tava num preço bom, acho, se comprasse. De um sair o preço, um preço. E se comprasse o segundo, saía outro. Por fim, gente, tem aqui essa revista. Mas, antes, tem dois esmaltes aqui. Um da linha Progel e um dessa linha Crush, tá? E este aqui é o Atitude Nude. Que creio que não vai focar pra vocês. Tô pelejando aqui pra focar, mas tudo bem. E temos aqui também o preto cristal, que eu já mostrei em um dos vídeos pra vocês. Eu vou abrir. Olha só, gente. Dois esmaltes muito lindos. Da linha Progel aqui, temos esse Nude. Muito bonito, gente. Atitude Nude, o nome dele. Muito lindo. Fora que esses esmaltes da Progel sempre são muito bem comentados. Minhas clientes amam eles, tá? Esse aqui, pessoal, eu já tinha mostrado num dos vídeos pra vocês. Preto cristal. Se não me engano, antes só tinha um cinza. Aí, depois eles lançaram o preto. E olha só o brilho desse esmalte. Muito bonito mesmo. Pessoal, então é isso. De produtos, acabou. São esses. Até que foi bastante, né? Nem achei que ia ter pedido, porque eu não fiz divulgação. Quase não fiz nada, assim, acerca dessas coisas. Pessoal, temos aqui os catálogos da campanha 7. Nossa, já tá pertinho. Eu estou vendo que eu estou muito atrasada nas campanhas. Agora, como pedido express, eu costumo pedir antes, né? E tá bem corrido pra mim mesmo, mas eu comentei com vocês que eu não ia deixar as vendas. Até porque eu tenho muitos clientes e eu não preciso nem compartilhar, às vezes, que eles já pedem o link da campanha, pedem o link da revista, tá? Então, por isso que vocês veem alguns pedidos ainda. Gente, eu costumo dizer que o meu pique de vendas começa em abril, porque aqui na minha cidade tem período de safra. É quando todo mundo já começa a trabalhar, começa a registrar. E fica bem mais fácil, né? Então, depois de anos de vendas, eu consegui perceber essas etapas do ano em que eu vendo mais, tá bom? Gente, então vamos lá. Campanha 7 aqui, novos modelos com poder de hidratação. Essas cintas aqui que vêm com esses componentes, né? Igual, ó, tecido inteligente com propriedades da manteiga de cacau. Isso é muito legal. Eu acho muito interessante eles criarem produtos assim. Eu não sei se alguém de vocês vai me entender. Eu tenho refluxo. Então, sempre que eu coloco uma cinta, ela me aperta demais. Eu acabo passando mal, meu estômago fica ruim. Então, teve uma vez que eu usei, né? Só pra teste, uma cinta dessa assim. E não me deu, gente. Eu não sei se é por conta dessa tecnologia que eles colocam esse poder de hidratação, essa tecnologia inteligente aqui, tá? Mas é muito legal. Então, temos dois catálogos aqui. Avon, Juliette de novo na capa. Tem aqui uma sobrecapa, né? Menor. Tá falando aqui da maleta. A cada dois produtos das páginas, 59 a 67, leve uma maleta de maquiagem de 400 reais por 250. Ai, gente. E é isso. Vai ter lançamento aqui, né? É da linha Care, que é a Avon Care Romain. Deve ser muito cheiroso. Espero que sim. E, por fim, o Avon com você. Campanha 7. Tudo aqui certinho. Ah, gente. Eu queria ter essa maleta. Teve uma vez que era pra me conquistar. Mas faz muito tempo mesmo. Aí, era pra indicar uma pessoa e você ganhava. Eu indiquei e não ganhei. Pessoal, é isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, mais ou menos, pra vocês o valorzinho aqui. Olha, eu acho que deu 331, que é o valor total da nota. Tá muito estranho, gente. Muito estranho esse negócio desse boleto. Eu vou ver o que eu vou fazer. Não gostei da campanha passada, que a Avon fez comigo, né? Acerca dos produtos. Fora que aquele sapato que eu mostrei pra vocês, não era pra ter vindo repetido. Realmente, eu fiz um. E tá muito difícil pra devolver, sabe? Nossa, muito complicado, pessoal. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E queria falar pra vocês que esse vídeo vai ter continuidade. Acho que eu vou deixar continuidade. Tô observando aqui na hora que eu chegar do serviço, vai dar pra me embalar tudo isso aqui. Aí, pra não fazer em um vídeo separado, eu vou fazer nesse. Não é de costume fazer no mesmo vídeo, mas vou fazer pra ficar um vídeo só. Tá bom, gente? Aí, mais tarde, eu só vou estar embalando, colocando preço, descrição. Enfim, tudo que vocês já sabem que eu faço. Prometido, né? Eu falei pra vocês que eu ia abrir. Gente, se vocês têm o costume de ver esses post-it lá no Utilete Avon, eu fiquei curiosa. Aí, eu pedi pra mim, olha. Parece que até vem bastante, né? Gostei, gente. Só por frescura mesmo, porque eu nem sei se eu vou usar. Porque, normalmente, eu uso aqueles bloquinhos de nota pra escrever descrição de cliente. Mas, pode ser que sirva, né? Aí, eu acho que levanta aqui, olha. E vai puxando. Eu esqueci quantas unidades vem, mas eu posso estar deixando aí pra vocês. Aí, vem como se fosse um livrinho, olha, no papelãozinho. Achei muito delicadinho. E, agora, eu vou só abrir as meias. Nossa, pessoal, ela é muito fofinha. A qualidade é muito boa, gente. Eu vi lá no Utilete. Agora, eu não posso entrar nesse Utilete, gente. Eu acho que eu vou parar até de entrar. Sempre eu pego alguma coisinha pra mim. Essa daqui é pra meu esposo. Achei legal pedir, né? Pra guardar. Quando precisar. Agora, eu vou abrir essa aqui. Olha, gente. Bem fofinha também. Gostei. Pra ficar em casa, né? Ou pra usar com um tenizinho baixinho. Aquela sapatilinha, modelinho mais fechado. Dá certo também. Eu gostei, gente. Pronto. Agora. Não vai ser agora, né? Pra mim aqui. Mas, eu vou pular esse vídeo. Vocês já vão estar comigo nas... Nos arrumando encomendas de clientes. Gente, pessoal, continuando esse vídeo aqui. Já é outro dia. Eu não consegui fazer a noite ontem. Então, eu vou estar embalando esses produtos aqui com vocês. Já separei aqui as sacolas. Que eu tenho aqui nesse saco plástico transparente. Tenho aqui as minhas canetas. Falta achar o bloco de notas. Achei. Ainda está corrido pra mim, gente. Mas, vou usar esse bloquinho aqui que eu comprei na Shopee. Pessoal, eu gostei bastante. Aqui, coloco o nome do cliente. Aqui embaixo, a descrição. O valor tudo certinho. Tá até meio marcado aqui. Tava usando esse postiste mais cedo. Tenho aqui balinhas, né? Que dá pra colocar. E é isso, gente. Conforme eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Continuando aqui, pessoal. Olha, espalhei as coisas aqui por cima. Não liguem pra bagunça, tá bom? É, tem coisa empilhada aqui que eu separei assim. Que esse aqui é de uma cliente só. Vocês vão ver aqui produtos Natura. Porque chegou uma caixinha Natura. Não compartilhei em vídeo com vocês. Porque veio muita... É, veio pouquinha coisa. Então, não vi necessidade de gravar. Mas, temos aqui um shampoo da linha Mamãe Bebê, de 200ml. E um condicionador também, 200ml, linha Mamãe Bebê. Temos esse óleo corporal aqui de pimenta rosa. E é de uma cliente que também está esperando um produto da O Boticário. Então, gente, chegou bastante encomenda. Ainda não abri ainda as sacolas, mas estou com suspeita de que não tenha vindo os produtos da O Boticário. Gente, eu tô bem decepcionada com a 4 estações. Já é o segundo mês que eu faço pedido e não vem nada. E pedidos, assim, que tiveram valores altos, né? E não veio nada. Então, quando eu falo pra vocês que eu prefiro nem divulgar, eu prefiro nem vender 4 estações, é por este motivo. Talvez na sua região chegue certinho. É, não vem nada faltando. Mas, pra mim, sempre tive esses problemas com a 4 estações. Aí, gente, ao Boticário, eu tô suspeitando também que não tenha vindo. São kits que teve de Natal e que eu pedi mês passado, era pra chegar agora. E, pelo que eu vi ali pelas embalagens e pelo boleto, não tem nada escrito da Manu Belli, né? Que eu peço pela Manu Belli e não veio. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês o meu caderno. Ainda não fiz a cobrança de cliente. Tá aqui uma baguncinha, mas vou estar organizando juntamente com vocês. Já tem alguns produtos, gente, que já foi enviado. Por exemplo, da linha Advance Techniques, já foi enviado pra cliente o shampoo e o condicionador anti-queda. Os dois antitranspirantes da Avon também. E já enviei uma escova também. Então, já teve alguns produtos que tiveram que ser enviados pra cliente por conta que o cliente queria rápido. Aí, eu já embalei rapidinho e mandei, tá bom? E vamos lá. Avon Campanha 5. Esse é o meu caderninho, pessoal. Já tá velhinho ele, ó. Ele tá acabando as folhas, tem pouquinhas folhas já. Já tô pensando em comprar novos e agora um pouquinho mais bonito, né? É, comecei aqui escrevendo a descrição. Logo abaixo o valor e o nome da cliente. Esse foi um jeito que sempre deu certo pra mim. É, sempre nos meus vídeos de Arrumando Encomenda, eu falo com vocês o jeito que eu faço. É muito simples, tá? Não tive um tempo ainda pra gravar um vídeo somente sobre esse assunto. Mas só aqui já dá pra perceber mais ou menos o jeito que eu faço. Quando eu tenho um produto que é quantidade 2, eu não gasto duas linhas, né? Ou melhor, quatro linhas. Eu coloco aqui do lado um balãozinho. Se desse produto tiver duas clientes, eu coloco aqui. E vou mostrar pra vocês, melhor mostrando pra vocês como eu faço na próxima página com essas escovas. E assim vai. Ó, balãozinho de quantidade. Aqui coloquei dessa forma pra mim entender qual é o valor unitário do produto. E não colocando logo o total depois, senão eu vou ter que ir lá pesquisar qual é o valor unitário. Aqui, pessoal, eu não coloquei balãozinho porque eu criei que ainda tem mais nome pra me anotar. Acabei esquecendo ou perdendo conversas de clientes que pediram essas escovas. Mas é dessa forma. Se desse produto tem mais de duas, três clientes, eu vou colocando assim, ó. Danila 1, Tati 1, Jun, Marcinha 1. Então, no total, quando eu terminar de colocar os nomes, eu vou colocar o total igual aqui. Pessoal, vocês vão ver que não tem código nas linhas. Porque eu fiz bem correndo, aí não deu tempo. Normalmente, eu coloco o código quando eu vou enviar, antes de enviar o pedido. E no caso, eu fiz depois que chegou os produtos, tá? Então, por isso que está sem código. Mas eu coloco normalmente o código, a descrição, o valor e o nome de cliente. Tá bom? E é isso, gente. Aí tem mais uma continuaçãozinha aqui. Que foram duas máscaras de cliente. E tenho que fazer a cobrança. Mas vou mostrar no final pra vocês. Por enquanto, eu vou embalar aqui. Aí fica até mais fácil de eu pegar o total aqui e passar pra cá. Tá bom? Nossa, gente. Separei aqui do bloquinho. E já foi bastante. A gente gasta muito isso daqui. Já separei dez. Era pra ser mais, mas tem alguns produtos que já foram enviados, como eu falei pra vocês. E bora lá. Pessoal, antes de mostrar aqui embalando os produtos dos clientes. Quero mostrar aqui pra vocês rapidinho a cobrança de cliente da campanha 5. Fiz aqui bem correndo, por isso tá assim meio torto. Eu vou fazer junto com vocês agora também o total, pagar e lucrar. Ainda estou bem confusa sobre valores. Estou bem confusa sobre o que aconteceu com o crédito que tem que vir pra mim. Seria agora na campanha 5, né? Ainda sou nova nisso, mas depois eu vejo o que eu faço. Pessoal, a cobrança de cliente eu faço dessa forma. Coloco o nome de clientes em quadradinhos. O valor também dentro do quadradinho junto com o nome pra facilitar. Eu faço sempre dessa forma. P e E é pronta entrega. Então, gente, eu tava analisando aqui. Eu acabei pedindo dois condicionadores. Conferi ali na descrição e vi que eu pedi uma a mais. Já isso eu vou deixar pronta entrega. O valor dele é R$17, né? R$16,99. E deixei mais um quadradinho aqui. Porque eu tenho aquela sensação que vai ter mais um produto pra me anotar aqui. Aí eu vou colocar o total, pagar e lucrar. Eu acho que eu vou aproveitar esse quadradinho pra colocar o meu nome. Porque vocês viram que eu pedi meia pra mim, meia pro meu esposo. Pedi também este post-it aqui. E acho que é só, gente. Acho que não vai ficar muito caro, não. Sei que vai sobrar também pronta entrega daquele ali. Porém, acabei de postar, gente. E já tem umas duas a três pessoas querendo. Então, eu creio que eu ainda vou ter que fazer mais quadradinho aqui. Mas vamos pra essa parte. Tchau. 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 Pessoal, eu terminei aqui já. Usei as balinhas, não mostrei pra vocês eu colocando, mas tinha alguns chicletes, balinha, eu fui colocando por aqui. E a pronta entrega que tinha, gente, era o condicionador que eu falei com vocês, já vendi, agorinha mesmo, vendi mais uma escova. Aí ficou só mais uma pronta entrega, tô pensando em ficar com ela pra mim. Ah, gente, o meu look era pra ser bem mais, ó, esqueci que eu tinha pedido desse aqui, se é com a Vibe, acho que eu vou deixar ele a pronta entrega. E também tinha pedido esse creme depilatório que eu lembrei que não é de cliente, foi eu que encomendei pra deixar a pronta entrega, porque sempre sai, né? E é isso, gente, olha. Tudo aqui embaladinho. Gente, então é isso. Vou descer essas coisas aqui pra dentro de uma caixa, pra aqui em cima ficar mais livre pra mim fazer as outras coisas, que eu acho que eu vou abrir as próximas encomendas aqui na Escrevaninha mesmo. E comente aqui embaixo, gente, como tá sendo a venda de vocês, se vocês estão vendendo bastante nesse começo de ano, ou não, tá difícil, porque é início de ano, né? Pra muitas pessoas está bem complicado vender, porque o povo gastou muito nas festas, tá tentando aí economizar janeiro, fevereiro, né? E sim, aqui pra mim também deu uma caída nas vendas, uma diminuída, principalmente das marcas Hiroshima, Abelha Rainha, sempre tem aqueles clientes mais fixos, né? Que sempre tá pedindo aquele produto que ele usa todo mês. Mas o nosso alcance, né, como revendedora é sempre atingir o público pra conseguir mais clientes, aquelas pessoas que sempre vão estar ali marcando. Mas, pra mim sim, deu uma certa diminuída, mas como vocês podem ver, ainda tem pedidos. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, o vídeo ficou realmente longo, porque eu fiz arrumando encomendas num vídeo de abertura de caixa, tá? Mas é isso, é muito bom e gratificante finalizar a tarde, assim, embalando os produtos, gente, porque com a correria eu não tava tendo tempo nem de embalar as coisas dos clientes, então imagina. Mas graças a Deus deu certo. Gente, é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.